Fala rapaziada, mais vídeo aqui pro canal, hoje a gente vai trazer uma gameplay do jogo Shadow the Hedgehog Tá pra ser lançado o filme Sonic 3 e o Shadow obviamente é o personagem principal desse filme Então nada mais justo do que a gente jogar esse jogo O jogo já começa com um Shadow boladão já com um MP5, aquele que seja um MP5 de motoca Ó, essas cutcinhas é muito iradas, não tem jeito É bem caótico do jeitão dele mesmo, não tem jeito O jogo já começa com um MP5 de motoca Cara, o homem venceu Muito irado, velho Que introdução pra gameplay, mano Shadow the Hedgehog Jogo de 2006, muito irado De Playstation 2, vamos ver se ele realmente é tão bom Eu não joguei, realmente eu não joguei ele E vamos ver se ele é muito irado o quanto parece ser Então tem o Story Mode e tem o Select Mode Vamos ver o Story Pair in the Sky Festival Shadow the Hedgehog E por que esse nome me engança? É a única coisa que eu posso lembrar E essa imagina que eu posso lembrar Maria! Quem sou eu? E por que eu não posso lembrar algo? E quem é essa Maria? O que é isso? Como você pode ver, o dia do reconhecimento me ensinou aqui, encontre os Esmeralda 7 de Chaos e lhe trouxe para mim como prometido. Quem é você e como você sabe que eu sou Shadow? E sobre o que você está falando? O que você está falando sobre isso? O que é isso? Se ele diz que ele sabe a verdade sobre quem eu sou, e se gostar ou não, eu tenho que acreditar em ele. A única maneira que eu vou encontrar os segredos do meu passado é encontrar essas Esmeralda de Chaos. Agora vamos para o gameplay, será? Ou não? Vamos apertar o X, tem até um botãozinho ali para não apertar o X, bem específico mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, uma vez. Hã? A cabeça branca é 5. O que é que está acontecendo? Ei, Shadow. Há muito tempo, não sei. O que é que o Black Creechus realmente significa isso? Mas vamos ver se eu me ensinei com ele. O que é que você faz? Sim! O que é que está acontecendo? O que é isso? Ei, escuta-o! Eu vou matar um pouco. Eu vou matar a minha mão. Eu vou matar a minha mão. O policial é pra matar o policial? Não sei. O policial é pra matar o policial? Não sei. Tem o munição. Beleza. Com os seus braços, você pode bloquear o poder limitado. Descobre. Não! O que você quer? Não! Não aqui agora. Não! O policial me ataca. 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 Não sei. Não sei. Parece que eu estou perdido. Eu estou perdido. É, o policial é muito ruim. O policial é muito ruim. O Sonic não ajuda. Não vai ficar olhando. Não! Não vai ficar olhando. Sim! Descobre ele! Pressa o botão X de novo enquanto pulando para atingir os inimigos usando o policial. O que? O que? O que? O que quer? O que? O que? O que? O que? O que? Não atingir o palletão rodo. O que? Ei Shadow? Essa é uma dasabbas caos! Que caos não? Um bloco limitado, ajuda! Carga muito caos! O esqueleto esqueleto deixa-me atingir. O esqueleto esqueleto... Ei, Shadow. Um tempo não vê. Parece que esse Black Creep tem um bom negócio. Ele me afeta você e seu amigo. Não estou aqui. Ei, Shadow. Um tempo não vê. Parece que esse Black Creep tem um bom negócio. Ah? Deixa eu ensinar eles. Não. Não, sai. Obrigado, Sonic. Acabou com a munição. Pressa o botão X de novo enquanto saiba. Apenas um pouco mais rápido. 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 Toquei. Apenas um pouco mais rápido. Não tem um pouco mais rápido. Toquei! O arma é um pouco mais rápido. Para ver se está na terra. Isto não está na terra. Para ver se está na terra. Está na terra? Estou aqui? É um pouco mais rápido. Tão perto de tudo. Eu não consigo. Eu já tenho happenedido. Eu já tenho momento. Estou aqui. Ah, vou te ignorar a Estrela. Eu só encostei no guarda. Pô, não sei qual é a Estrela não. É muito rápido, velho. Bati em todo mundo aqui, tá? Isso aqui. Peraí, peraí. Não me apetece a Estrela. É só ficar apertando o ar, eu consigo mais. Pô, eu bati no carro que tava pegando fogo. Pô, agora eu tô aqui. Pô, agora eu tô aqui. Pô, agora eu tô aqui. Pega, pega. Pega. Pega, pega. Não importa o quanto você está batendo, eles estão vindo! Shadow, dê-me uma mão! Bom trabalho, Shadow! Ei, não é ruim! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Shadow, Shadow, Shadow. O Spare me fez um ataque aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que é para trocar de arma. Será que é melhor? Não, estou com munição legal aqui. Calma. O cara aqui controla ruim. Eu sou só a virtude da senhora. O que é isso? A gente pode aliviar sua defesa. Comermanente! A gente pode aliviar sua defesa. A gente pode aliviar sua defesa. Você pode aliviar seu aumento e se aliviar seus mercados. Essa parte da T great Irmã. Os aliviaros são mais longe nessa área de que eles querem. Eu não vou aliviar sua defesa. A gente pode aliviar sua defesa. A gente pode aliviar sua defesa. . . Apenas . . Que bom! Eu não sou o que é isso! Eu não sou o que é isso. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou te ajudar a destruir outros incêndios. Eu não vou te matar. Eu não vou te matar. A morte é um bom que você está me oponendo. O que é isso? Procure pressar o botão de círculo. O que é isso? O que é isso? Os instrumentos de volta para um oscil. Se chegar a um fragilidade especial, você vai precisar de volta para o aquecimento. O que é isso? O formato de um oito aquecimento de volta. O seu turno América Paz vai restaurar o todo, o mundo tem um troço de luz. O seu ordenador, ele é uma filmagem especial, Ah, que tal? Em casa! É uma nova opção! Ah, esse é o meu vento! Ah, eu vou te ajudar a iluminar! Eu vou te ajudar a iluminar o que eu estou com a iluminar. Ah, é vindo! Ah, eu vou te ajudar com outra colegas! 1-0-1-1-2-0-1-2-0-2-0-3-0-1-2-4-0-1-1-2-0-2-0-1-1-1! É bom! Seguem em seguida, eu não tenho nada a fazer com todos os homens. Pegue a linha, cara! Destruirem esses inimigos. Deixem-se. A mesma coisa que o resto tem que fazer. É o que você quer fazer, Traitor. Vá e misturar os humanos primeiro. Uma vez que eu encontro as Esmeraldas, então eu vou encontrar a verdade.